A população está descrente com as eleições presidenciais. Está meio confuso, né, esses candidatos, ainda mais que essa corrupção aí, está difícil, viu? O que eu estou vendo aí, cada um é pior do que o outro. Então, mais para o final, no afunilar aí, chegando na eleição, eu vou escolher. O cenário da política atual, muita corrupção, então... Há pouco mais de um mês das eleições, a maioria dos brasileiros não sabe em quem vai votar. Segundo pesquisa Ibope, 59% dos eleitores ainda não escolheram seus candidatos. Esse percentual é o maior das últimas cinco eleições. Para o cientista político e comentarista Araré Carvalho, alguns fatores influenciam na indecisão dos eleitores. O primeiro delas é que a campanha está começando agora, então muitas pessoas vão conhecer os candidatos agora. Essa campanha é menor, tem só 45 dias, diferente das outras, que chegou a ter 90 dias. Essa está bem curta, com menos recursos também, ou seja, os candidatos vão ter que gastar mais sola de sapato para serem conhecidos. E por último, essa judicialização do caso do ex-presidente Lula, né? Essa coisa dele vai ser candidato, não vai? Isso está gerando na população uma certa apreensão e também uma certa confusão para poder escolher. Tem gente que faz questão de se informar bem antes de ir às urnas. O que cada candidato teve aí no seu decorrer, da sua experiência, né? As propostas que eles têm para passar para a população em geral. Estou pesquisando bastante em questão que a gente sabe que está meio complicado. Tem as controvérsias, tem as pessoas que falam e aí a gente vai muito pelo que os outros dizem e eu prefiro conferir. De acordo com o especialista, é de extrema importância conhecer o candidato e faz um alerta para o fake news. Acredito que se a pessoa recebe algo pela internet, pelo WhatsApp, vale ela conferir ainda nos grandes meios de comunicação, nos meios tradicionais de comunicação. Porque se a notícia for verdadeira ou se ela tiver algo de verdadeiro, vai estar aparecendo nesses lugares. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.